Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje eu dou pra vocês mais um vídeo. Manos, seguinte, muitos de vocês aí pediram pra me trazer aí, quando eu postei aí o vídeo sobre o Forza Horizon 4, pra trazer aí o carro versus jato, que era aqui a exibição do Raylo, tá? No Forza Horizon 4. Então, tá aí galera, ó. Estamos aqui, ó. Experiência no Raylo, exibição, entrar no evento. Beleza, vamos entrar aqui no evento, mas antes galera, conto com a colaboração de todos aqui pra mim. E deixar um like, se inscrever no canal, se caso não for inscrito. Vídeos novos aí, todos os dias aqui no canal, tá? Vídeos de vários, diversos Need for Speed aí. Vai do Underground 2 até o Carbon, Most Wanted, Payback. Tem o Most Wanted com... com mod, tá? Do Velozes e Furiosos. Vou começar a postar pra vocês aí uma série que muitos de vocês aí me pedem. Forza Horizon 4, The Grill 2, muitos joguinhos aí de corrida, beleza galera? Então, se inscreve no canal aí, ative as notificações de vídeo pra não perder nenhum vídeo. E é nóis, vamos lá, ó. Iniciando o protocolo de treinamento do NSC-165FD. Ô, louco! A mulher falou uns números aí que eu não consigo nem repetir. Vamos lá, solo. Olha o meu personagem, ah, moleque. Olha o carrinho que a gente vai correr contra o jato, meu Deus. Será que é isso mesmo? Não tô acreditando. Olha quem vai pilotar o bagulho. Será que é jato mesmo? É um avião, uma toa, eu tô brisando. Mano, olha isso, meu parceiro. Da hora, mano, da hora. Eu achei que a gente ia correr com o carro um pouquinho mais rápido, né, mas... Vamos lá. Com a ameaça contínua e em evolução de um Covenant com cada vez mais foco, todo o pessoal da linha de frente do NSC deve concluir o exercício de treinamento seguinte. Ao concluir o exercício de treinamento, envia os resultados ao FITCOM do NSC para ser avaliado. Bora. Bora lá. Que que é isso? Meu Deus. Vamos embora. Ah, mano, bati já, meu parceiro. Quase de que a gente não consegue, hein? É, meu parceiro, que lugar é esse? Tá pronto o castelo. Nova área de pouso encontrada, não temos muito tempo. O anel vai explodir em 3 minutos e não queremos estar aqui quando acontecer. Ah, não passei pelo checkpoint. Volta, 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 volta. Foi mal, galera, não queria fazer isso com vocês. As novas coordenadas no GPS estejam lá para evacuar em 3 minutos. Se eu queria seguir ali o outro, já acabei me dando mal. Olha só essas moradias antigas, quase dá a impressão que alguém mora aqui. Ela falando é muito engraçado, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí em alto, bom som, né, tipo, em game. Mas eu vou tentar aumentar para vocês aí na edição. Ô, louco. Uau, Banshees, cuidado. Nossa. Bora, mano. Ui, 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 ui. Alerta, Banshees, rápidos e baixos. Banshees, salva a gente, chefe. Salva a gente aí, mano. Cortana para todas as unidades de apoio aéreo, enviando as coordenadas de uma área de pouso, evacuação imediata, repetindo. Todas as unidades de apoio aéreo é a área de pouso. Ela falando é muito barato. Fultana, estou vendo o sinal verde de 3, 4, na verdade 5 felicas, indo para a zona de pouso. É melhor você e os marinhos chegarem lá logo. Fultana, não consigo seguir você por ali. Te invejo do outro lado. Mano, eu estou quietinho aqui, eu só estou ouvindo, prestando atenção no que está acontecendo e estou esquecendo de falar com vocês. Mas está insano. 64% de corridinha. Eu acho que não tem mais nenhuma marcha, tem acesso até a sexta, eu estou trocando manualmente. Nossa, essa cena também é louca, hein? Outro cortou ali pelo mar, que eu vou seguir aqui no caminho. Uia, mano, eu não ia bater isso, aí é mentira, hein? Mais show, vambora. Estamos acabando já, 83%. O carro não tem mais marcha, mano, está pedindo marcha e não tem mais. O louco, mano. Olha que cena. Curti essa cena aí. Bora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Uh, mano, eu bati. Eu vou ter que voltar, meu parceiro. Eu queria... Eu estou tão assim com ela falando, tipo, contando. Vamos sim. Vamos sim. Ah, moleque. Conseguimos. Conseguimos? Módulo de treinamento do Festival Horizon concluído. Iniciando o carregamento do resultado para o Fritcom do NSC. Ou não conseguimos? Não acredito que não consegui. Ah, não. Conseguimos sim. Show padrão, nego. Beleza, então, galera. E eu trouxe aqui a exibição para vocês do Relo, tá? Tem outra exibição de avião. Tem uma outra exibição também que, acho que não me engano, é do trem. Eu não me lembro. Mas, deixem nos comentários se vocês querem mais sobre Forza Horizon 4 aqui no canal. E o que vocês querem mais sobre Forza Horizon 4, tá? Posso trazer aí umas gameplay concorridas online para vocês. Não sei. Tudo vai bastar de vocês. Beleza? Então, é isso, galera. O vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Se caso não for inscrito, deixe o seu like. E eu, René, um abraço. Um abraço. E... Tá correndo do jeito mais puro que existe. Isso sim é cross-country. Agora, terceira rodada.